Na verdade me faz otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que eu só não me devia Se chorei ou se sorri O importante é que eu só não me devia Um pra na vida de cada um de nós Por que que eu não tenho emoções? Emoções existem de várias formas Por exemplo, a emoção de estar aqui hoje é uma grande emoção A emoção de estar aqui exatamente Fazendo essa performance para Nestlé A Nestlé que tem dado tantas emoções, é claro, gente Eu acredito nisso Tanto é que eu estou aqui Se ela não desse eu não estarei A emoção de ganhar um presente no final de ano A emoção ela trabalha exatamente de acordo com o que a gente faz nas nossas vidas A emoção é emoção Não tem por que dizer que não A emoção é uma coisa boa A emoção de comprar um produto da Nestlé, por exemplo Chegar em casa, meu filho, comprei o papai Aquela coisa toda, aquela maior alegria Eu sou terrível É bom parar Você não sabe de desse jeito Você não sabe de onde eu venho O que eu sou e o que tenho Eu sou terrível Vou lhe dizer Vou lhe dizer Que ponho mesmo Pra derreter Estou com a razão do que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível E é bom parar Porque agora Vou decolar Não é preciso Nem avião Eu vou mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser mole Me acompanhar Garota que andar do meu lado Eu sou terrível